Olá, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como fazer a impressão print-cut aqui do estúdio no papel adesivo. Eu fiz um vídeo do porta-trecos de corujinha e tiveram dúvidas a respeito de como fazer o corte no papel adesivo para que ele fique destacável somente os elementos do adesivo, não cortar o papel todo. Então, aqui, em primeiro lugar, nós precisamos fazer a configuração de página. Então, aqui, eu sei que o meu papel, a minha mídia que eu estou usando, é em tamanho A4. Essa mídia que eu estou usando é o papel fotográfico adesivo mate, lá da lavoura de papéis, e ele é em tamanho A4. Se você estiver usando a mídia adesiva branca da Silhouette, a configuração aqui do tamanho do papel é diferente. A configuração aqui, ela é em tamanho tabloide, tá joia? Então, a minha aqui eu vou deixar em tamanho A4. Aqui está selecionada a base de corte. Tá, aí você seleciona de acordo com a Silhouette que você tem, que você vai usar. Aqui eu já selecionei a minha. Agora eu vou vir aqui, vou colocar as minhas marcas de registro. Vou ativar aqui. Configurado aqui certinho as configurações da página, o tamanho do papel, a sua base de corte, a sua Silhouette, as marcas de registro, agora eu vou abrir o elemento do kit que eu quero trabalhar. Se eu abrir aqui na opção abrir, ele vai abrir um novo documento. Mas não, eu quero abrir em cima desse daqui, dessa configuração que eu já fiz. Então, eu vou clicar aqui na opção mesclar. E vou localizar onde o meu kit foi salvo o elemento que eu quero abrir. Eu vou abrir a corujinha, que é o que eu utilizei lá na porta trecos. Vou dar um ok, ela vai abrir aqui pra mim. Vou aumentar a visualização pra ficar mais fácil, pra eu poder fazer o rastreio. Vou vir aqui na janelinha de rastrear, que é esse quadradinho amarelinho aqui, com o xizinho no meio. Vou selecionar a primeira opçãozinha aqui, que é da ferramentinha pra gente rastrear a área. Vou vir aqui com o clique do mouse, arrastar aqui em cima da minha corujinha. Vou tirar o filtro alto, vou aumentar o limiar. Aqui não tem necessidade nem de mexer na escala, tá? Aumentei o limiar. Vou clicar na opção aqui, nas configurações de rastreio em rastrear bordo externa. Ele rastreou aqui pra mim. Vou selecionar aqui a bordinha que eu rastreei. Vou clicar aqui embaixo na opção deslocar forma selecionada. Ele deslocou aqui pra mim e aqui eu consigo alterar. Se eu quero que ele desloque maior ou menor, eu gosto sempre de deslocar com o U, tá? Pra não ficar tão gritante. Opa! Essa bordinha. Pra ficar uma bordinha bem sutil. Vou tirar aquela primeira marcaçãozinha que a gente fez. O primeiro rastreio que a gente fez, eu vou deletar. Vou vir aqui e selecionar os dois e vou colocar aqui, agrupar, pra eu poder mover certinho a minha corujinha. Posso diminuir um pouquinho. Aqui no caso, se você for fazer vários elementos aqui rastrear pra fazer o cortezinho da corujinha pra aproveitar o papel, eu posso vir aqui em objeto, replicar, preencher a página. Ele vai preencher aqui pra mim. Certinho. Vou usar as corujinhas pra fazer o corte. E agora nós vamos configurar o corte. Então, pra que essa corujinha fique destacável somente aqui o elemento e fique com a folha inteira, eu vou configurar aqui, clicando na opção avançado. Vou clicar aqui na opção cor de linha. E eu vou alterar a configuração aqui da minha mídia. Então, aqui nós precisamos localizar aqui dentro do tipo de material, com a camada, a layer selecionada, né, o tipo de material que eu vou cortar. Então, aqui eu vou deixar ticado a opção no tipo de material que é papel adesivo branco da marca Silhouette. Mesmo não sendo da marca Silhouette, eu fiz o teste com esse da Lavoro, que eu já disse pra vocês, e deu super certo. E ele corta certinho, e eu consigo tirar somente a corujinha do papel, tá? Ele não vai cortar tudo. Aí eu preciso vir aqui, ver a velocidade que está. Normalmente, quando não tem muito detalhezinho, eu deixo na velocidade que o software indica, tá? Eu deixo em 8. Mas se tivesse mais detalhezinhos aqui, o que eu ia fazer? Eu ia diminuir um pouquinho a velocidade, pra ele cortar mais devagarzinho e com mais precisão os detalhes. Mas aqui não tem necessidade, porque são contornos, assim, mais simples. A espessura também não vou mexer. Vou deixar a espessura que está aqui, que o programa indica. Que eu já testei, e é o que deu certo pra esse papel que eu estou usando. E a configuração da minha lâmina, lá na minha Silhouette, tem que estar em 2. Então, aqui, ela está em 2. O software está dizendo que eu preciso que a minha lâmina esteja em 2. Eu vou alterar lá, na minha Silhouette. Então, aqui já feita as configurações certinhas do nosso corte. Agora, nós vamos fazer a impressão. Vou clicar aqui em cima no ícone da minha impressora. Vou selecionar a impressora, que eu vou fazer a impressão. Vou clicar aqui na opção Preferências. Cada impressora é um estilo. Cada impressora é de uma forma. Mas, normalmente, quando você clica... Deixa eu voltar aqui. Quando você clica aqui em Preferências, você consegue alterar o tamanho de papel, a cor. Vai depender muito da sua impressora aí. Eu estou usando aqui uma impressora Laser, do Xerox, que é uma Phase 6000. Então, aqui, vai aparecer essa janelinha, esse estilo de janelinha aqui pra mim. Então, aqui, ó. Se eu tivesse mandado já pra impressão direto, sem alterar as configurações de corte, Mesmo eu configurando dentro do software do estúdio, que é a impressão no papel A4, A minha impressora vai imprimir em carta. Automaticamente, quando eu vou fazer o corte lá na minha Silhouette, vai dar erro. Então, eu preciso alterar aqui, nas configurações da minha impressora, o tamanho do papel que eu estou usando, tá? E, consequentemente, vai fazer o... Ah, o corte certinho, tá? Vai fazer o print cut certinho. Aqui na minha impressora, eu preciso alterar... Em papel especial lá do 2, que é o que dá certo aqui pra mim. Dos testes que eu já fiz. E vou colocar OK pra fazer a impressão. Mas, aqui, eu não vou fazer, porque a minha impressora não está conectada aqui nesse computador. Mas, aí, eu colocaria OK. Ó, o programa vai fazer a impressão aqui pra mim, ó. Eu colocaria aqui pra imprimir. Ele imprimir certinho. Feita a impressão certinho das minhas corujinhas, das minhas marcas de registro, tudo certinho, OK? Vou colocar esse papel na minha base de corte certinho, no local indicado nas marcações certinha. E vou clicar na opção enviar pra silhuete. Automaticamente, quando você vai enviar pra silhuete, ela vai fazer a leitura das marcas de registro, das três marcas. Do quadradinho, da, de baixo, e depois é do cantinho direito. Feita a leitura das marcas de registro, ela já vai começar a fazer o corte aqui, da, das corujinhas. Então, esse era o meu vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curte. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. Beijocas! Transcrição e Legendas Pedro Negri